Boa tarde, em direto do Cabanão de Porto Mar, deste que é o primeiro campus com a organização do Clube Domus Nostra. E comigo tenho o Tiago Sousa, atleta do Futsal Clube Azemês. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. Antes de mais, diga-me uma coisa, qual é a impressão que o Tiago leva daqui sobre este campus? A impressão é boa, é uma boa iniciativa do clube, porque pode juntar os miúdos que é melhor estar aqui todos juntos do que em casa, cada um a jogar no computador e na Playstation, porque estas idades é muito a idade da Playstation e do computador e aqui acho que podem estar todos juntos a conviver e aprendem também com quem sabe um pouco de Futsal, porque nós que estamos aqui hoje também já vieram aqui ao campus mais pessoas de Futsal, de primeira divisão e os miúdos podem aprender algo mais. O Tiago dá-me a ideia que ainda é novinho, quer-me dizer a sua idade? 20 anos. 20 anos, portanto foi o primeiro ano que jogou no Azemês? Não, não, eu só me transferi para o Azemês nesta época, ainda não mestriei, é o primeiro ano de sénior e vamos ver como é que corre. E onde é que jogou a época passada? Joguei, fiz a minha formação toda no Caxinas, em Vila do Conto. Muito bem. Portanto, o Tiago é uma promessa do Futsal, deixe-me arriscar a dizer. Não sei se sou promessa, acho que não sou eu que tenho que dizer isso. Eu faço o meu trabalho e tento agarrar as oportunidades que me dão. E o Azemês foi uma grande oportunidade de jogar na primeira divisão no primeiro ano de sénior e vou tentar agarrar com tudo. A experiência que está a ter aqui com estes participantes, porque são tudo crianças adolescentes, mas também muitas crianças mesmo, o que é que lhe parece? É muito bom estar aqui a conviver com estas crianças, cada uma com o seu feitio, umas crianças muito engraçadas e que estão a tentar, parece-me, que estão a tentar tirar tudo para que possam melhorar no Futsal. Eu estive a ouvir atentamente ali as vossas respostas às questões deles e não há dúvida que há por ali questões pertinentes. Pese o facto de não ter nada a ver com o Futsal, é a forma deles de interagir com um atleta de primeira divisão. Nisso eles têm consciência que estavam à frente. Sim, e mostraram total à vontade para perguntar todo o tipo de coisas, não só ligadas ao Futsal e acho que isso também é bom porque anima, animou ali as perguntas e acho que foi bom. Porquê o Futsal? Foi uma coisa que apareceu e eu, na minha aldeia, toda a gente jogava, ainda nem tinha conhecimento de Futsal, jogava uns no ringo que se encontra 5, jogava no clube da aldeia e de repente num torneio de verão apareceu o Futsal e eu nem tinha noção do que era, fui porque sabia que era melhor e a partir daí nem nunca joguei futebol 11, nunca tive nenhuma experiência, foi sempre o Futsal e houve uma altura que eu pensei para mim que agora que estou aqui vai ser até ao fim e foi por isso o Futsal. E portanto chegou, agarrou e gostou. E gostei, exatamente. Essa ligadura que traz à volta do braço, não tem nada a ver com o Futsal ou tem? Tem, foi uma brincadeira, fui com os amigos, faltava um guarda-redes e eu disponibilizei-me porque eu gosto desse tipo de brincadeiras, a luva era maior que a minha mão e num remato assim um bocado mais forte, eu meti mal a mão à bola e fiz uma luxação no dedo. Quais são as tuas perspectivas para a próxima época? Pese o facto de ser a primeira vez que vais jogar na primeira divisão, quais são as suas perspectivas? Individualmente espero corresponder àquilo que esperam de mim, vou dar tudo para jogar o máximo de tempo possível, sei que vou ter que trabalhar muito, mas é para isso que eu vou lá estar e coletivamente espero que a equipa tenha uma boa época e acho que os objetivos do clube são fazer igual ou melhor do que na temporada passada, por isso passa pelos play-offs, são essas as minhas expectativas. E quase certeza que a sensação também vai ser outra quando estiver a jogar contra um Benfica ou contra um Sporting? Sim, já joguei contra um Benfica e contra um Sporting, mas na formação e acho que tenho a certeza que vai ser totalmente diferente porque ainda por cima este ano as duas equipas estão só a reforçar com jogadores de classe mundial, dos melhores do mundo e sem dúvida que jogar contra jogadores como esses vai ser muito bom e estou ansioso que comece a época para poder se enfrentar aos melhores do país e do mundo. Seja-lhe muitas felicidades para a sua carreira, que ainda está a começar e também desejo que encontre o Domes, que era bom sinal, sinal que pelo menos, sei lá, numa taça, qualquer coisa assim parecida, mas se isso acontecer peço imensas desculpas, mas já venho torcer para o Domes também. Muito obrigado por esta entrevista. Eu é que agradeço a sua disponibilidade de estar aqui aos microfones da Rádio Mira e emitir desde Porto Mar via internet para o mundo e desejo então continuação de um bom trabalho. Obrigado. Deus, boa tarde, obrigado.